Bom dia a todos, queria agradecer muito a organização do evento, é um evento fantástico, acho que é sempre importante a gente se reunir para tocar essas experiências, falar um pouquinho do que a gente está fazendo no Food Research Center, mas a gente trouxe para destacar mais ou menos só apenas três, vamos dizer assim, das iniciativas, embora a gente está fazendo no centro, acho que muito do que todo mundo está fazendo aqui também, palestra em escola, trabalhos com vídeo, desenvolvimento de trabalho, lançamento de livros, acho que a gente, todos os mundos, acho que acabou de um jeito ou de outro entrando mais ou menos nas mesmas ações, é interessante daí a gente ver o que tem de diferente. Eu vou falar um pouquinho, é da, começando, do, sobre, aqui um pouquinho rapidamente sobre o centro, o FORC, ele está sediado na FCF USP, mas na verdade ele é formado por pesquisadores de quatro instituições, USP, Unicamp, Unesp e tal, somos 25 pesquisadores, sendo oito principais e 17 associados. Temos um gestor de projetos, infelizmente não conseguimos um gestor de educação e difusão, acho que é o caso de bastante, de vários CEPIDs aqui que não tiveram, infelizmente, esse apoio, 12 pós-docs e esses estudantes e pós-docs, eles nos ajudam bastante, como é o caso de todos vocês aí, para fazer as atividades. O objetivo, eu trouxe assim, como objetivo, entregar o público geral e outros públicos específicos, profissionais, etc., informação sobre, no nosso caso, alimentos e nutrição com qualidade e embasamento científico. Esse é um objetivo que, obviamente, é o objetivo de todo mundo aqui, não acho que a gente trocar alimentos e nutrição por qualquer assunto, dá na mesma. A questão é que eu quis frisar isso daqui, porque, particularmente, na nossa área, a área de alimentos e nutrição, a gente está num ramo, assim, um pouco, como a gente diz, o Brasil tem, sei lá, 200 milhões de técnicos em futebol e a gente descobriu que ele deve ter uns 200 milhões de especialistas em alimentos e nutrição também, porque todo mundo quer falar sobre alimentos e nutrição e a gente se depara muito com essas coisas quando a gente vai na internet. Isso daqui não me custou, acho que, dois minutos de busca na internet para puxar essas coisas. Então, por exemplo, os benefícios do sal rosa do Himalaia, regula o pH do sangue, evita a formação de variza, aumenta o nível de energia. Eu falei que eu ia saber, acho que o cara deve ser um reator nuclear, para conseguir tirar a energia de sal. Então, coisas desse jeito. As utilidades do óleo de coco são fantásticas, a gente serve não só para o cabelo, mas serve para a pele, serve para tudo, assim, são incríveis. Acho que uma delas, assim, que mais me impressionou, o que que era? Acho que mata as bactérias do seu intestino, sabe? Faz umas coisas, assim, impressionantes que o óleo de coco faz. E depois os venenos brancos, né? Leite, eu não sabia que leite era veneno, que arroz era veneno, que farinha de trigo é veneno e por aí vai. Então, é basicamente com esse tipo de coisa que a gente falou. Quando a gente começou, então, a discutir o nosso, qual seria a nossa estratégia para educação e difusão, a gente falou, vamos entrar para tentar colocar algum pouco de informação nesse debate, um pouco de informação de qualidade, informação científica. A gente ouviu uma boa sorte de muitos amigos nossos, porque esse mundo é realmente complicadíssimo. Daí você competir, porque é o que a gente fala, a gente faz um post, baseado em coisas, mas qualquer blogueira fitness vai lá e faz um post que ela consegue, assim, um milhão, mais ou menos, de seguidores, ela tem, a gente, modestamente, estamos com 30 mil, né? Então, a gente está tentando, não é fácil, na verdade, lidar. Quando a gente entrou, é basicamente assim que a gente se sente, né? Mais ou menos como o Sísifo, né? Carregando a pedra, montanha acima, às vezes a gente chega lá, até a próxima modinha em alimentos e nutrição, a pedra rola tudo de volta, né? Então, é mais ou menos assim que a gente se sente. Mas a gente resolveu encarar. E a estratégia que a gente buscou foi justamente fazer uma... A gente falou, se a gente quer fazer esse tipo de divulgação, a gente vai precisar fazer essa divulgação em veículos grandes, tentar entrar nessa mídia mais de massa. Qual vai ser a estratégia? A gente sabe que é um negócio lento, não é fácil, antes de tudo a gente tem que se tornar conhecido. Foi isso que a gente tentou buscar. E, para isso, a gente justamente já contou com a acadêmica aqui, que está representada pelo José Roberto, buscar uma parceria com eles que justamente nos ajudar nesse processo. Bom, isso gerou, obviamente, assim, o nosso roda em torno, vamos dizer assim, do nosso site. A gente tem, basicamente, uma postagem por semana no site, em que a gente posta artigos mesmo produzidos por nós, produzidos com os nossos especialistas. São artigos, é textão. O pessoal lá fala, bom, textão, aquele negócio, mas, felizmente, justamente por fato de ir trabalhando com jornalista, é bem o que a Marina falou ontem aqui. A gente não sabe escrever realmente para o grande público. A gente começa justamente daquele tipo, a introdução, porque eu não sei o quê. Não, ela vai, é exatamente, eles nos ajudam a pegar. Qual que é o resultado? O resultado é esse, pum, eles vão lá no primeiro parágrafo, na chamada. Então, isso, a gente sabe que muitos, provavelmente, dos que acessam o nosso site, eles provavelmente não passam do terceiro parágrafo, ou se passar do primeiro, já é também uma grande vitória. No entanto, é uma forma de a gente conseguir trazer justamente mais gente, e a partir daí, o processo que a gente... Ah, só lembrando que o site, na verdade, foi lançado justamente por causa da campanha do Semear Ciência, que a gente fez com essa palavra, e a gente aproveitou para lançar o site, o Alimento Sem Mitos. Foi até interessante, a campanha foi bem, foi boa, a gente acho que teve um, como era o lançamento, a gente até ficou satisfeito, que foi uns 6 mil acessos que a gente teve na matéria, mas como a gente, a gente usou essa palavra, foi engraçado, porque a gente usou comer pão em gorda, na verdade, era para falar sobre carboidratos, porque a gente está focado em alimentos. E o gozado que a gente, teve gente que foi lá para elogiar, mas teve gente que chamou a gente, só faltava chamar um padre para exorcizar a gente, porque carboidrato é coisa do demônio, onde já se viu vocês estarem propagando essa ideia absurda de comer carboidrato, não sei o quê, e a gente ouvia comentários assim no site. Com muita paciência, a gente tentava responder para as pessoas que não é bem assim. Mas foi bem interessante, a gente teve uma responsividade muito boa, e a partir dele, daí que a gente começou justamente o nosso trabalho. E a gente me lembrou muito ontem da fala da Alexandra, porque é mais ou menos o processo que a gente tem de produção dos nossos textos. Começa com definição de pauta entre o coordenador e outros membros do CEPID, com os jornalistas da Acadêmica. A Acadêmica é justamente uma cesseira de comunicação especializada em ciência, então, justamente, é bem tranquilo conversar com eles. Nós definimos a pauta, definimos os assuntos, localizamos quem são, seja dentro do nosso universo, agora a gente expandiu também para outros colaboradores da área de alimentos e nutrição, identificamos esses especialistas, e quem vai atrás de fazer a entrevista justamente são os jornalistas. Aí a gente fica tranquilo. Porque eles vão fazer a entrevista, por todo o meio que eles conseguem, com os especialistas, sejam do FORC ou sejam de outros centros, elaboram o texto, validam esse texto junto à fonte, validam o texto com um coordenador ou com algum outro da própria educação e difusão, aí publicam o POS no site e fazem chamadas na nossa página no Facebook também, daí para o POS. E, junto, dependendo, eles mesmos já analisam qual é o tipo de mídia que isso daí seria interessante para veicular. E eles, com uma rede de contatos bem interessante, que eles liberam isso para a mídia e aí, se há um interesse, e aí querem marcar uma entrevista, fazer um programa, fazer uma matéria de jornal, alguma coisa, justamente o pessoal da Acadêmica também nos dá essa assistência para fazer o acompanhamento, porque a gente tem, realmente, com jornalistas de grande mídia, a gente fica mais assustado, porque eles requerem realmente a coisa impactante. E depois, claro, eles cuidam daí para fazer uma nova chamada no Facebook para o pessoal assistir. Eu sei que, com isso, a gente já produziu mais de 120 artigos, o site está com 25 mil acessos por mês, temos nossos 20 mil, 29 mil seguidores no YouTube, a gente espera continuar aumentando isso daí, assim, paulatinamente. A nossa intenção é conseguir chegar a, pelo menos, mil acessos diários no site, que acho que dá para fazer tranquilo. O YouTube, a gente tem produção de vídeo, mas foi uma crítica da avaliação, que eles acham que a gente tem que fazer mais produção de vídeo, acho que a ideia do Corsair é um negócio bem interessante para a gente trabalhar, porque eles acham que o nosso assunto precisa produzir vídeo, porque é uma mídia interessante para mostrar o que a gente fala. Então, a gente vai colocando, no site tem todos os posts do que a gente já fez, e eles também cuidam, obviamente, do nosso site que a gente chama de institucional, que é o site onde a gente daí fala das atividades que é mais voltado para o pessoal da comunidade científica, que é um pessoal, ou profissionais, eles também cuidam de matérias para postar ali, o pessoal da acadêmica. E eu sei que nessa estratégia, então, que a gente tem utilizado, a gente está conseguindo basicamente uma inserção agora, a gente chegou nesse nível de uma inserção por mês em grande mídia. Daí, então, Rede Globo, Cultura, Record, não coloquei as outras TVs, mas rádios, mídia escrita. A gente tem nossos especialistas, de um jeito ou de outro, estão sempre participando de algum tipo de comunicação em grande massa. Um exemplo, que é o do Fantástico, que a gente ouve esse programa no final do ano, Fórmula do Sabor, onde nós demos assessoria justamente para o quadro todo. O quadro passou na véspera de Natal, lá no Fantástico, ali um dos nossos pesquisadores falando justamente, porque esse Fórmula do Sabor, na verdade, a gente recebeu o contato do Celso Lobo, repórter, jornalista da Rede Globo, que nos procurou porque ele queria fazer a versão brasileira do Fórmula do Sabor, que, na verdade, é um programa da BBC, que a Rede Globo comprou e estava passando todos os domingos no Fantástico. E eles querem fazer agora uma versão nacional. Então, eles começaram com esse, e agora ele veio novamente, que ele está agora discutindo com o editor-chefe dele, o diretor-chefe dele, para fazer agora uma outra versão, um novo programa, que agora é focado em alimentos regionais. Outro Fórmula do Sabor, então, a gente meio que virou uma espécie de assessoria dos caras nessa área, que é bastante interessante, porque a gente consegue veicular também parte das nossas pesquisas. Bom, outro projeto, a tabela de composição de alimentos. Vou falar rapidamente. isso daí é um projeto que a gente tem, onde a gente compilou dados de composição de mais de 1.900 alimentos. Esse é um projeto que, na verdade, a gente indicara ele como um misto. Ele é um misto de difusão, de inovação e de pesquisa. Porque os dados de pesquisa alimentam essa base de dados. Mas ele é uma base de dados aberta. Por quê? Ela é importante, saber a composição de alimentos, é saber, por exemplo, qual conteúdo de carboidrato, de lipídio, de proteína que você tem em cada alimento, e vitaminas e minerais. Isso é muito importante para os profissionais, obviamente, de pesquisadores, profissionais da área de saúde. Mas também o público, em geral, curiosamente, se interessa demais por saber, porque a gente tem um nível de acesso, assim, a base, a gente, nessa nova versão da tabela, a gente está mais ou menos com uns 500 acessos diários, mas é que a gente ainda vai lançar a versão de tablet, porque o pessoal, e uma smartphone, que é isso que eles estão pedindo bastante. A gente recebe muito e-mail, daí, que vem pelo site, pelo contato do site da tabela, para, justamente, pedindo essa informação mais à mão. Esse é interessante, daí a gente vê como uma parte de difusão, mas é uma difusão, assim, de que a gente encara a tabela, e ela está sendo usada, como está falando, assim, não só por pesquisadores, profissionais da área de saúde, mas ela vai ser usada, essa nossa tabela, também pela POF, que está agora fazendo a coleta, do IBGE, que está fazendo a coleta para pesquisa de orçamentos familiares 2017-2018, que é justamente para fazer um levantamento a nível nacional de qual é o consumo de nutrientes do brasileiro. Isso daí é superimportante, depois, para pautar uma série de políticas públicas que são no país todo. E também está sendo utilizada, na nossa tabela, para a implementação desse Globo Diet, que é um sistema de avaliação, também, de composição e ingestão nutricional, que é patrocinado, justamente, pela Organização Mundial de Saúde, e vai ser usado pelo ELSA, pelo Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto. Por que eu trouxe esses dois exemplos? É porque essas são ações, na verdade, que vêm muito para, puxam para a parte de pesquisa, mas o impacto que isso daí tem, depois, quando é publicado na mídia, é bastante grande. Isso daí, quando a pesquisa de orçamentos familiares, os resultados delas são lançados, isso tem um impacto bastante grande na mídia daí, que é bastante veiculado. E a gente conseguiu garantir que o pessoal da POF, pelo menos, faça menção a que está trabalhando justamente com a gente ali, para ajudar na nossa propaganda também. Essa parte da educação, destacando, daí, uma parceria que a gente fez com a Fundação Salvador Arena, que é uma instituição de ensino, que fica lá em São Bernardo de Campo, é uma coisa que deixou a gente, assim, maravilhado. É um centro educacional com mais de 2.500 alunos, que ele está no meio de uma comunidade extremamente paupérrima lá de São Bernardo de Campo. Isso daí foi a criação de um... Já estou acabando. Então, foi a criação do Salvador Arena, e a gente conseguiu, com isso, ter uma espécie de laboratório para trabalhar a nossa parte de educação. Porque todas as atividades que a gente vai desenvolver com eles, com crianças, com alunos do curso superior, porque eles têm uma faculdade ali também, com professores, com funcionários do local, e com os pais dos alunos e membros da comunidade que estão em volta, tudo isso a gente tem como depois fazer a avaliação do qual é o resultado que a gente tem. Porque o pessoal de lá, eles têm uma equipe de pedagogos, tem uma equipe de pessoal, tudo envolvido na parte de educação, que vão nos auxiliar justamente à medida e o impacto de cada uma dessas ações. Então, a gente viu que é bem interessante por conta disso. Fora isso, a gente participa de outras palestras, escolas, temos a jornada Ciência Alimenta, que é uma atividade voltada para alunos do curso superior, falando sobre assuntos de alimentos e nutrição, participamos da Universidade Aberta Terceira Idade, na USP. Campanhas que a gente faz justamente, no caso, em supermercados, falando sobre segurança de alimentos, em uma pesquisa. São alguns exemplos de algumas coisas que, no fim, a gente tem muito parecido com o que vários outros CEPIDs apresentaram aqui. Então, não quero continuar mais, porque acho que acabou o meu tempo. Então, muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos